Olá a todos da mídia social da Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos aqui, desde ontem, fazendo dirigência para localizar o cãozinho, o perigoso, que foi vítima de bons tratos e todos acompanhados nas mídias sociais. Juntamente com a ONG Fucinho Careiro de Bitangui e Fucinho Almir de Conceição do Pará. Juntamente com as duas ONGs, nós logramos êxodo em localizá-lo. Ele está um pouco abatido, assustado com alguns ferimentos, mas agora de agora em diante vamos estar entregando aqui ao pessoal da ONG, onde vai continuar realizando os trabalhos e os cuidados devidos ao cão. Salientar que a Polícia Militar é preocupada com todos os animais e não aceitará nunca maltrato a animais na cidade de Minas Gerais. Eu agradeço ao apoio da Polícia Militar e da Polícia Ambiental para poder estar ajudando com as indicações e dando o suporte necessário para nós encontrarmos o perigoso. Foi encontrado na região rural de ONG Fucinho de Bitangui, muito abatido, assustado, uma grota e com insistência nós conseguimos com um amigo também nosso, Júnior, capturar ele. E agora vai direto ao veterinário fazer o laudo do pericial e entrar nos devidos cuidados, vacinação, tudo que é necessário, tudo que o bichinho merece e tem que ter. Obrigado.